A triagem está sendo feita nos aeroportos de São Luís e Imperatriz e também em algumas rodoviárias do estado Passageiros que chegam à capital têm a temperatura corporal aferida e recebem recomendações sobre os cuidados ao chegarem nos destinos A ação vai ser desenvolvida nos próximos 15 dias pela Secretaria Estadual da Saúde Inicialmente deve durar três semanas, que é pela experiência que a gente já viu no combate ao coronavírus Existe a primeira semana, que é a semana da apresentação dos sintomas de infecção A segunda semana, que é a procura nos serviços de saúde E a terceira semana, que é o aumento na procura dos leitos hospitalares Então, inicialmente a gente vai fazer essa barreira por três semanas e acompanhar A gente tem visto uma grande procura e os números, eles são números bem expressivos No quantitativo que a gente tem de atendimento, mas não de pacientes positivos nessas barreiras Em casos de pessoas com sintomas gripais ou febre, elas são identificadas pelos profissionais envolvidos na triagem E são acompanhadas pela Secretaria de Saúde do Estado O objetivo é identificar casos da Covid-19 circulando pelo Maranhão Eles são encaminhados para um ambulatório especializado E aí, se necessário for, esse paciente pode ficar internado logo imediatamente Ou ser encaminhado para casa com as orientações médicas e de medicamentos Para fazer isolamento respiratório domiciliar No interior do estado, também a gente tem algumas portas de entradas Principalmente Imperatriz, Codó, Coroatá, São João dos Patos Mas também tem as portas das prefeituras, dos hospitais municipais E que, se necessário for esse paciente precisar de internação hospitalar Ele é regulado e ele é disponibilizado, leito, nas nossas unidades estaduais Qualquer isso no tipo de aula A notices posse o aplicativo Ou seja aí